Pô, Cluizinho, eu tô com o presente, cara. Posso, posso, posso pegar pra vocês? Cadê? Pega aí, pega aí. Porque eu achei que vocês iam me dar uma cuequinha, uma camisa, sei lá. Mas, pô, trouxe pra vocês aqui, espero que vocês gostem. Vou te dar uma camisa, então, cara. Pode mesmo? Do Dota. Pode mostrar aqui, dá pra ficar maneiro? Mostrei, mostrei. Uma calcinha do Flow aqui, ó, pra vocês, ó. Não sei quem vai usar isso aqui, ó. Caralho! A calcinha do Flow. Mostra aí na câmera aí, ó. Tá com o meu cheirinho, sacanagem, não usei, não. Calcinha do Flow. Qual lado que é pra frente? É esse aí do Flow, pô. Flow sempre na frente. Tá. Coladinho com o teu peru. Flow, podcast. Dá pra cuidar pro Batista.